Sr. Presidente, Srs. Deputados, a prática do naturismo surge na legislação portuguesa através de uma intervenção que tem vindo a ser já coerente do Partido Ecologista Os Verdes desde 88, trazendo ao debate parlamentar a sua regulamentação e dando também corpo aos contributos que surgem da própria comunidade naturista. A atual legislação contém, porém, e de acordo com os próprios praticantes, limitações administrativas que resultam num desfazamento por força da sua antiguidade, por falta de adaptação ao longo do tempo. Uma vez mais, vem o Partido Ecologista Os Verdes propor a esta Assembleia que demos um contributo para a clarificação e para a melhoria do enquadramento legal das atividades que, de acordo com a própria legislação em vigor, consistem no conjunto de práticas ao ar livre em que é utilizado o nudismo como forma de desenvolvimento da saúde física e mental dos cidadãos através da sua plena integração na natureza. Não é estranho que surja a necessidade de adaptação da legislação tendo em conta a ausência de práticas políticas e administrativas que realmente se destinem a promover ou mesmo só a garantir a liberdade e o direito a esta prática. Independentemente do pendor positivo que, aliás, o próprio Partido Ecologista Os Verdes destacou da atual legislação, é a própria comunidade naturista em Portugal que reconhece a necessidade da sua adaptação. Também é um facto que a existência de legislação e a continuidade e disseminação de práticas naturistas têm vindo a significar uma cada vez maior e mais natural aceitação das práticas do nudismo em espaços públicos. É também importante reconhecer que, independentemente de autorizações administrativas, existe um conjunto de espaços públicos em que a prática do nudismo se veio a consolidar pela sua continuidade. E aqui, com alguma discordância com a intervenção que me antecedeu, disponíveis para trabalhar obviamente uma formulação melhor, é também importante que a prática venha a estar salvaguardada e a prática habitual e continuada venha a estar salvaguardada. Ou seja, a contemplação destes espaços como locais dedicados à prática de naturismo é o mero reconhecimento de uma realidade já implantada. Não podemos, no entanto, perder esta oportunidade para referir que o reconhecimento de uma prática que visa, em última instância, a plena integração do homem na natureza exigirá uma política de ambiente mais incisiva, que de facto vise salvaguardar os bens naturais e que assegure a presença do Estado no território nacional, ao invés do que se tem vindo a verificar, política praticada pelos sucessivos governos que se caracteriza precisamente pela desresponsabilização e pelo abandono do Estado perante a natureza, permitindo a sua acentuada degradação. Em muitas praias, falésias, encostas, litorais e espaços florestais, mesmo que integrados em áreas protegidas, a manutenção e a proteção dos espaços são inexistentes e o abandono é tão evidente que questiona mesmo a capacidade de qualquer integração humana nesses espaços. Melhor regulamentação para todas as práticas na natureza, seja o naturismo ou outras. Terá sempre de vir acompanhada por uma maior intervenção ambiental e uma melhor política de salvaguarda dos recursos e dos bens pais racísticos para que todos deles possamos usufruir. Disse.